Muito bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Miguel Alquerque, e na sua pessoa todos os membros da Mesa do Congresso. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Luís Montenegro, e na sua pessoa todos os membros da Comissão Política Nacional. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, Dr. Hugo de Soares, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Excelentíssimos Srs. Presidentes das Distritais, aqui presentes e todas as estruturas, muito bom dia a todos. Caros congressistas e companheiros, é para mim uma honra subir esta tribuna, num momento marcante não só da vida política nacional, como também para a minha. Em particular, tenho assumido ao longo de vários anos responsabilidades políticas a nível local, quer a nível distrital, sendo contudo a primeira vez que me verijo na qualidade de congressistas, neste caso, dando voz à moção da Distrital de Coimbra. Neste preâmbulo, não poderia deixar de agradecer ao Engenheiro Paulo Leitão, Presidente da Distrital de Coimbra, o apoio que tem dado à Conselhia de Oliveira do Hospital, nomeadamente no concerno à defesa e apoio das suas reivindicações. Gostaria ainda de dar parabéns ao nosso Presidente da Comissão Política Nacional, o nosso Primeiro-Ministro, pela sua liderança à frente do Governo de Portugal. Muito como militante deste partido, mas acima de tudo como cidadã, quero agradecer-lhe a esperança e o orgulho que sinto na sua ação política. Agora sim, temos um Governo que tem em mente as pessoas, as suas necessidades, de salvouvir e procurar soluções efetivas para os problemas que encontra. Para termos um país próspero, moderno, sustentável e justo, necessitamos de pessoas firmes, determinadas, idóneas e humanas. O país precisa de si, Dr. Luís Montenegro. E cá estaremos todos para o apoiar, exatamente por lhe reconhecermos todas estas virtudes e qualidades. Estou certa que muitos portugueses lhe reconhecerão esse valor, conforme forem verificando as diferenças com a anterior Governação Socialista. E vocando Calmões, no ano dos seus 500 anos, ao nosso Portugal, que agora vemos tão diferente de um ser primeiro, a vós deram honra e liberdade. Por ter sentido Portugal, por ter percorrido os 308 Conselhos do Continente e Ilhas, conhece bem as nossas reivindicações e necessidades. Coimbra, enquanto cidade e distrito, representa no contexto nacional um território rico em cultura, talento e inovação. É uma referência no setor académico, na saúde, no turismo, no património histórico e paisagístico. Constitui um território único, com potenciais únicas e que não se esgotam na sede do distrito. Desde há muito que ouvimos falar em coesão territorial. O Partido Socialista mascarou a sua preocupação com o interior do país, criando um ministério que apenas serviu para alimentar a máquina do seu aparelho político, sem que com isso se efetivassem políticas que permitissem o melhor desenvolvimento do país. O resultado está visível aos olhos de todos os portugueses. Continuamos a ter empresas que, pés embora apresentem competitividade, não estão no mesmo pé de igualdade com as empresas do litoral. Verifica-se uma desertificação atroz do interior, com o envelhecimento brutal das populações, com os nossos jovens a abandonar continuamente o país. Assistimos à perca dos serviços básicos e essenciais, à qualidade de vida das populações, como a ausência de serviços de urgência e prestação de cuidados primários de saúde, que levam as pessoas a percorrer quilómetros em caso de necessidade. Verificamos a ausência de transportes públicos que consigam dar resposta às necessidades das pessoas que não possuem um veículo próprio. E, nesta condição, são muitas as pessoas no interior do país. Para minimizar o impacto na interioridade de um alto distrito, necessitamos do fortalecimento das infraestruturas, dos transportes e comunicação. Reclamamos, pois, desde há largos anos, acessibilidades que permitam a melhoria da qualidade de vida de todos os quantos habitam neste território. O IC6 é um itinerário complementar, idealizado para ligar Coimbra à Covilhã, através do interior do distrito de Coimbra, da encosta sul da Serra da Estrela, passando nomeadamente por Tábua, Oliveira do Hospital e Ceia, sendo considerada uma estrada fundamental de ligação direta ao alto distrito a Coimbra, e que nunca foi concluída. Está efetuada a ligação entre IP3 Oliveira do Mondego-Penacova e a Nacional 17 Candosa-Tábua, faltando apenas 19 quilómetros para completar a ligação inacabada até ao nó de Folhadosa. Os itinerários complementares do IC6, Estaba Oliveira do Hospital Ceia Covilhã, IC7 Ceia Oliveira, Ceia Gouveia Celurico e IC37, que liga Viseu a Ceia, foram traçados, previstos e analisados em estudo prévio e submetido a procedimento de avaliação de impacto ambiental em 2016. Companheira, tem que acelerar. Está no tempo limite. Faça favor. A importância do IC7 reflete-se, portanto, na proscrição dos objetivos pretendidos para todo o polo da Serra da Estrela, enquanto polo turístico integrante de um plano estratégico. Pretende mitigar as dificuldades da mobilidade entre cidades e uma articulação social e económica dos conselhos de Oliveira do Hospital Ceia e Gouveia, facilitar movimentos pendulares da população a curto e médio prazo e facilitar o acesso do litoral ao interior. Esta persistente reivindicação do Alto Distrito de Coimbra na construção deste itinerário representará uma oportunidade de estreitar distâncias, conferirá concomitantemente uma melhoria significativa a todo o território de Oliveira do Hospital Ceia e Gouveia. Num período da nossa história em que as pessoas se sentem seguras pela efetiva falta de recursos médicos na saúde, as distâncias podem representar a diferença entre a vida e a morte. Talvez por isso se possa afirmar que este projeto de rede viária poderá também representar a diferença entre uma região atrativa, apelativa e desafiante para novos projetos empreendedores que mitigam os problemas de interioridade ou uma região desertificada, envelhecida, que os jovens têm de abandonar para encontrar oportunidades de emprego e valorização pessoal e profissional. Temos, finalmente, uma governação que encara o país de forma global, com capacidade de olhar para os portugueses como um todo. Será certamente com esta governação liderada pelo PSD que teremos o orgulho de concretizar o que agentes Alto Distrito tanto anseiam há décadas e que outros tanto usaram como bandeiras eleitorais. Muito obrigada pela sua compreensão, Sr. Presidente. Obrigada a todos por nos ouvirem. E viva Portugal, viva o PSD!